E aí meu povo, meus povos e minhas povas, a gente tá frente fria, né? Chegou uma frente fria aqui no nosso Rio de Janeiro, ontem deu 15, 15 graus, madrugada deu 14 e pouquinho, ou está previsto para isso também. Dizem as más línguas que vai chegar a 10. Não acredito. Será? Aqui no Rio? Aqui no Rio não. Pode chegar lá na seca, mas aqui não. Eu queria estar fresquinho, tô de casaco, acabei de tomar um banho bem gelado, pra dar aquela aquecida. E vamos fazer um chocolate quente. Cremoso. O meu chocolate é diferente. Então, fique à vontade pra criticar, pra dar sugestões. Sim. E deixa o like, compartilha, por favor. São 10 e meia da noite e eu tô fazendo a receita. Vamos que vamos. Bora. Eu vou usar chocolate 50% cacau, tá? Uma xícara. Uma xícara. Eu coloco leite condensado, tá? Coloco mais ou menos um quarto, uma menina, né? Leite condensado eu não coloco muito não. Mais uma caixinha de leite, de creme de leite. Sim. Leite, tá? Eu vou colocar 500 ml de leite, meio litro. Sim. Eu coloco meia colher de chá. Manteiga. Isso aí é o que? Manteiga. Tá. Manteiga. Manteiga, gente. Manteiga. Não é margarina. Margarina não, margarina. Tá. E chocolate ao leite. Chocolate ao leite, tá? E pega. Bom? Tá. Então, vamos primeiro colocar o leite. Sim. O ideal é um fuê. Sim. Mas o meu fuê eu fiz com tanta força, que eu acabei queimando o meu fuê. Ele se fuê. Ele se fuê, né? Agora o chocolate, né? Que você não falou. Coloco o chocolate. Não deixa nada não. Porque o chocolate tá caro demais. E nós vamos mexendo aqui pra desenvolver. Ele não ficar... Ou o fuê você consegue mexer melhor. Mas isso aqui dá pra mexer também. Pra dissolver, né? É. Então aqui eu vou mexer, 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 até ele dissolver tudo. Depois, daqui a pouco volta. Ah, tá. Então aqui a gente já mexeu bastante aqui. Vai dissolver bastante. Foi dissolver o restante no fundo. Agora eu vou colocar o creme de leite. Agora eu vou colocar o creme de leite condensado. Eita, que coisa pra pôr. Mexe mais um pouco pra dar uma... Pra ficar guardada. E agora... A manteiga. A manteiga. Agora vai no fuego? Bora lá. Agora vamos colocar o chocolate. Olha como é que tá o pano aqui, ó. Tá vendo? O tamanho tá fino ainda. Uhum. Vou colocar o chocolate. E ele vai... Eita, o outro sabão. Entendi. E aqui continua mexendo, mas em torno de uns 20 minutos. Tá bom. Que aí deixa ele ferver. Uhum. Ferver mesmo. Pra... Ele conseguir apurar mais o... O chocolate. Ele vai dando a consistência do que eu quero. Uhum. Eu quero ele grossinho. Vamos acompanhando. Então, 20 minutos, pessoal. Olha como é que tá, ó. Uhum. Aí no copo ele vai ficar mais... Consistente. Ah, tá. Viu? Uhum. E o cheiro é afrodisíaco, né? É de chocolate e café. O cheiro já tá sensacional. Eu tô com tudo de lá. Oxe. Tudo aí. Vai esquentar a água. Pode botar conhaque aí dentro. Se a pessoa quiser. Ah. Vai esquentar mais ainda. Sim, sim. Aqui, pessoal. Já ficou pronto. Ó. Ó. Olha que fica cremosso. Deixa chegar perto. Olha, gente. Ó. Ele não leva... Nossa Senhora. Amido de milho, né? Uhum. Não tem. Então é só o chocolate, ó. Cremosíssimo. O DJ aproveitou e pegou esse anuzinho, porque festa junina também tem chocolate quente. Né? Chamada. Aí, ó. Oi, neném. Perfeito. Você vai conseguir experimentar? Vou. Acho que tá muito quente, hein? Assopra, assopra, assopra. Que roupa e os tambores. Muito amado. Ele tá amargo. É, do jeito que eu... É assim, tá? De chocolate. Ele tá 50% de cacau. Olha só. Por mais que eu coloquei... Leite condensado? Leite condensado. Eu coloquei pouco. Aham. Eu, particularmente, gosto de chocolate assim, porque o chocolate é muito doce e fica enjoativo. Do jeito que ele tá aqui, se colocar mais um pouquinho de leite condensado e mexer, vai ficar ao ponto doce de quem gosta. Ah, cara dela. Eu, particularmente, gosto sim, porque assim, tá? Eu gosto de chocolate amargo. É, então, a gente... Mas ele não tá amargo amargo. Então, essa receita é para chocolate meio amargo. A próxima, a gente pode trazer um chocolate... Se você gosta de chocolate... Ao leite. Totalmente ao leite, você não coloca 50% de cacau. Coloca ele ao leite. Todo o leite. Por mais que eu tenha uma barra de chocolate ao leite, mais o leite condensado. Mas ficou um ponto e, pra mim, é ideal. Pode falar, meu amor. Gente, o babai não faz chocolate assim, duro, não. Ele faz aquele de beber, não faz aquele de comer. Mas esse daqui, quando a gente coloca na boca, ele fica na água, né, papai? Ela tá falando líquido que ela quer ver. Você gostou, Leilinha? Gostei. O balão vai subindo. Vai cair, Magal. Então é isso aí, galera. Eu derramou aqui. Se gostou, se inscreve no canal, compartilha, deixa o like, comenta. Ficou muito bom. Ficou. Minha receita é uma mais difícil, gente. E... Faça. Aproveita. Tá frio, né? Se tem que um frio assim, vamos por aí. Vamos tomar um chocolate quente. Sim. Olha como tá ali, né? Ela não gostou, não. Se deixar aqui, ela come até a xícara. É. Então é isso, né? É isso aí, galera. Um beijo, um queijo, um chocolate e até a próxima. Quer experimentar? Eu? Vamos lá. Cara e a coragem experimentando. Tá uma delícia. Já tá, você já... Tá uma delícia. Tá perfeito. Porque se você comer do jeito que a gente come chocolate e ser muito doce, a gente vai comer só um pouquinho. Mas o leite também é bom, muito bom. Só que... Tá gostoso. Minha mãe não gosta, gente. É que você gosta muito é o leite. É o toddy. Minha mãe... Gente, eu quero comprar um negócio pra você. É a professora dela, deu o nescau pra ela. Ela saiu comendo fome e dando ela igual a toda. Fome dando tudo. Então é isso, gente. Ela não gosta de nescau e nem toddy, né, mamãe? Não. Por isso que o papai usa o quê? Chocolate. Chocolate. Ah, lembrando, gente. A minha mãe já provou um chocolate. Mas ele é... Ele é o quê? Ele é bom demais. Então é isso, gente. Então é isso aí, galera. Dá um beijo. Dá um beijo. Não gostou não, né? Manda beijo, pessoal, filha. Um beijo. Fiquem com Deus. E até as pessoas. Tchau. Olha lá, pessoal. Vamos lá.